Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Um reforço de 7 bilhões de reais para quem quer construir ou reformar a casa. Esse valor foi anunciado para o ConstruCard, que é uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Mais de 2 milhões de brasileiros devem se beneficiar com essa linha de crédito. O valor médio dos financiamentos é de 14 mil reais e o limite depende da capacidade de pagamento do cliente, ou seja, não tem um limite máximo pré-determinado. O cliente tem de 2 a 6 meses para comprar tudo o que precisa e nesse período ele vai pagar apenas os juros do que utilizar. O financiamento em si começa a ser pago 6 meses depois e pode ser parcelado em até 240 meses. O ConstruCard é aceito em mais de 60 mil lojas em todo o país e pode ser usado, aliás, para comprar qualquer tipo de material de construção do básico ao acabamento, incluindo tijolos, revestimentos, pisos, cimento, armário embutido e até a piscina. E essa nova versão do cartão, José Luiz, ela pode ser usada até para quem quer tornar mais eficiente o uso da água e da energia elétrica dentro de casa. É o que explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Aquele cliente que deseja melhorar o seu consumo de energia, seja através de placas solares fotovoltaicas, ou seja através de mudança de toda uma estrutura dentro de casa, com sensores de energia, com mudança de lâmpada, ele vai poder fazer isso. Da mesma forma, a questão do abastecimento de água, a reservação de água, o reuso da água e a melhoria da eficiência do uso da água, com alterações simples e pequenas que podem gerar economia para esse cliente e desenvolvimento para as lojas. Quem tiver interesse em contratar essa linha de crédito deve ir até uma agência da Caixa Econômica com a documentação exigida. E durante a cerimônia, o presidente Michel Temer destacou o potencial de geração de empregos da construção civil. Vamos ouvi-lo. Nós temos consciência, ciência e consciência, de que a construção civil é o setor que mais facilmente pode gerar empregos. E não é sem razão que ao longo de todo esse período nós praticamos vários atos conducentes precisamente ao incremento da produção civil, porque ela, de um lado, incentiva a construção civil, incentiva aqueles que produzem materiais para a construção civil, incentiva os empreendedores dessa área e gera emprego, que é o que mais precisamos nesse momento. Não foi sem razão. Aqui eu volto a relatar, a relacionar as questões ligadas à construção civil, que ao longo do tempo nós praticamos neste plenário. Quando nós resolvemos aumentar o número de construções do Minha Casa Minha Vida, o que temos em mente é exata e precisamente incrementar a construção civil, a venda do material de construção, porque é interessante quando, como foi dito aqui, quando aumenta a venda de materiais de construção, aumenta o emprego na área dos materiais de construção. Quando se constrói, aumenta o emprego na construção. Então, isto significa a interação do empregador com o empregado e, portanto, o desenvolvimento do país. E agora à tarde, o presidente Michel Temer, que vimos aí no lançamento do ConstruCard, vai participar da comemoração dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Paulo Laçalve vai acompanhar essa cerimônia lá no TST e tem as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. A Justiça do Trabalho foi criada em 1941 pelo ex-presidente Getúlio Vargas e o TST, cinco anos depois, em 1946, com a promulgação da Constituição no governo do general Eurico Gaspar Dutra. O TST é o órgão máximo da justiça trabalhista aqui no Brasil e tem a principal função de uniformizar as decisões na área. Ele é composto por 27 ministros que são escolhidos pelo presidente da República, mas tendem a ser aprovados por maioria absoluta dos senadores no Senado. Um quinto desses ministros é formado por advogados com pelo menos 10 anos de profissão e também 10 anos de atuação no Ministério Público do Trabalho. E o restante por juízes que compõem os tribunais regionais do trabalho. Aqui no evento, na sede do TST em Brasília, vai ser lançado um selo comemorativo e um livro chamado Tribunal Superior do Trabalho, 70 anos de justiça social, que traz relatos e ilustrações de fatos históricos e personalidades marcantes nessa consolidação dos direitos trabalhistas brasileiros nestas sete décadas. Sem dúvida, o principal capítulo é a consolidação das leis trabalhistas, que foi promulgada pelo ex-presidente Getúlio Vargas em 1943. Até hoje, é o principal marco regulatório que disciplina as relações entre capital e trabalho, entre patrões e empregados no país. E tem como seus principais pontos o décimo terceiro salário, férias remuneradas de 30 dias, jornada semanal de trabalho de no máximo 44 horas, com direito a um dia de descanso e o famoso salário mínimo. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo Lassalve. É bom trabalho para você e boa tarde. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.